Pronto, agora que você que assistiu, que está chegando agora, pulou de paraquedas, ou veio pelo outro vídeo, onde eu ensino os 5 passos para deixar o PI polonês pegando afiado de primeira, vamos para o segundo vídeo, que já é a continuação do primeiro, uma série de vídeos que eu estou fazendo, por conta que o canal foi hackeado, foi excluído, né? E aí tinha muita informação nos vídeos anteriores, e eu estou fazendo de novo aqui para ajudar a galerinha aí que está montando em casa, que monta aí os detectores em casa por conta própria, e está se arrombando aí, comprando peça falsa, e não está sabendo como é que faz, e eu vou dar a dica a você agora. A dica anterior foi as 5 coisas que você tem que fazer para o seu detector PI polonês ficar afiado. Essa, nessa daqui, eu conto o CI substituto, o novo substituto do LF357, que eu já testei, e é fora do comum, funciona bem, tem um ganho muito maior do que o 357, é espetacular esse integrado, entendeu? Porque eu já fiz um vídeo mostrando, eu fiz um vídeo mostrando que o substituto do 357 é o 356, funciona de primeira. Inclusive tem alguns LF356 que funcionam melhor do que o LF357, isso aí varia, porque isso aqui depende muito do ganho, não é todos que vêm com o mesmo ganho, às vezes tem um que vem com o ganho maior, tem outros que vêm com o ganho menor, e aí você tem que estar testando, nesse negócio de testar, é onde você se lasca, porque a maioria compra uma peça dessa no mercado livre, às vezes a peça é até barata, 10, 12 reais, às vezes é o frete que é caro, dá 20, 30 contas, aí você paga 40 reais num CI desse, chega em carro e não pega, não presta, aí já vai devolver tudo indireitinho, quando é no mercado livre ainda bem, você devolve, e quando é em outro lugar? Você compra, eu mesmo já comprei um bocado aí em várias lojas que pedem o meu dinheiro, porque vem com defeito, vem falso, aí eu para numa PRA, sei que não recebo mesmo, sei que vai gerar burocracia, às vezes o dinheiro é pouco, tão pouco que nem compensa, eu pego e deixo para lá, mas tem um atuio ali com defeito, que eu já provei aqui, vários CI que são falsos, inclusive vou fazer outro vídeo depois desse, mostrando o CI que é falso, que você de maneira nenhuma deve comprar ele, que ele é falso, entendeu? Só em ver ele você já vai ver que ele é falso, e vou mostrar os originais, que dá para saber, então vamos lá, eu fiz um vídeo mostrando que o LF357 é o original e fiz um vídeo, o substituto dele que é o 356, beleza, agora gostou tudinho, aí depois eu fiz outro vídeo mostrando que o 355 substituía também o 356 e o 357 principalmente, e que funcionou bem, depois eu fiz outro vídeo mostrando que o 741, que é esse próprio aqui, esse mesmo integrado que está aqui, em colocar aqui, funciona, eu tirei daqui, botei um soquetezinho desse aqui, um soquete desse aqui, despluguei e botei aqui e funcionou, beleza, só que não ficou com um ganho alto feito o original, mas deu para brincar, deu para funcionar, e fiz teste aqui com a minha bobina inclinada e mostrei que dá para achar uma moeda mais ou menos 25 a 20 centímetros com esse CI aqui, agora eu vou revelar para você o 4 CI, aliás, tem o 357, 356, 355, TL081 parece, e o TL071, esqueça o TL081, esqueça o TL071, esqueça o 741, foque no 357, 356, 355 e o 4, que é o primeiro de todos, que tem um ganho espetacular, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora, vou dar um zoom aqui, e você vai ver qual hora que é, preste bem atenção, viu, ó, não sei se dá para ver aqui, mas eu vou dar uma focadazinha aqui, já está topado já, deixa eu ver, olha aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, calma, infelizmente não dá para ver não, mas deixa eu pegar outro CI aqui, deixa eu pegar outra plaquinha aqui, deixa eu pegar outra plaquinha, aliás, deixa eu pegar ele aqui na minha mão, que eu comprei outros aqui, achei, achei, pronto, achei, está apagadinho, mas não fui eu que apaguei não, porque é de fábrica mesmo, olha aqui, esse aqui é o substituto do LF357, inédito aqui no nosso canal, quanto nenhum você vai ver isso aqui, essa dica bacana aqui, é o CA3140, CA3140, pode comprar e colocar, que é mais barato do que o 357 e funciona de primeira, espetacular, ganho, testei no meu osciloscópio aqui, o ganho tremendo aqui, grande mesmo, é tão grande o ganho dele, que é assim que você tira o, 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 tinha um 356 aqui no lugar, que estava estralando, quando eu tirei ele, que botei esse, ficou apitando, eu tive que diminuir aqui o ganho de tão alto que é, para você ver que quando o CI é bom, você sabe assim, você tira um CI, você deixa regulado e bota um CI aqui, quando você tira o CI e que bota outro, se ele não ficar apitando, é porque ele está mais lascado ou está igual o que está, mas tirou ele, botou outro, ele apitou com muita força, ao ponto de você regular aqui o triporte para diminuir o ganho, para estabilizar a regulagem, é porque esse CI é muito maior o ganho do que o que está no lugar, para isso você tem que usar um soquete, que fica melhor de você tirar e botar, então esse aqui eu garanto a você, pode comprar esse CI aqui, que você vai se arrepender, não, aí não, se você já usa ele, ou você comprou e ficou bom a diferença, posta aí no comentário, que eu quero saber aí, que eu vou ler o seu comentário aí, se você já usa, comprou e usou e ficou bom, bota no comentário aí, que eu quero ver aí, se você realmente fez o que eu disse aí, se realmente não funciona, beleza? Agora, eu vou deixar um link aqui em cima, você compartilha esse vídeo com seus colegas aí do grupo aí, que está montando o detector, para ajudar o canal a crescer também aí, e qualquer coisa, o link está na descrição, para quem quer comprar essa placa já pronta, ou o kit para montar em casa, ou o aparelho já pronto, está na descrição aí, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Agora, eu vou mostrar para você no terceiro vídeo, que é a série de sequência de vídeos sobre Paypalonês, dicas de melhoria de estabilidade, que é o CI falso, que você não deve comprar. CI no mercado, que só em ver a foto dele, você já vai ver que ele é falso. E qual é o original? Então, nesse vídeo, a gente vai matar duas cobras, e vai matar com um pau só, qual é o falso, e qual é o original que você deve comprar de primeira, para não estar se aperreando, ok? Valeu, fica com Deus aí, abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e o link vai estar na descrição, e o card aqui em cima, não esquece não, valeu!